Amigo, a Ariane está acompanhando um caso de um agente da Polícia Federal que foi morto depois de invadir uma fazenda. O agente, então, como é que se deu esse fato, Ariane? Bom dia. Bom dia, Loares. Bom dia pra você de casa que está assistindo o Balanço Geral. O Loares, ele é o Lucas Valença, de 36 anos. Ele foi morto na noite passada, mais ou menos por volta de 11h30 da noite desta quarta-feira. E ele invadiu essa fazenda. Chegou ali a falar muitos xingamentos, estava gritando muito nos arredores da sede dessa fazenda. O dono do lugar estava acompanhado da filha de 3 anos e da mulher dele. Chegou a gritar do lado de dentro, perguntando quem era. Mas aí o Policial Federal cortou a fiação, desligou o relógio, na verdade, de energia. A luz acabou e ele mesmo assim invadiu a casa. Vamos escutar o que o delegado, que já é responsável por essa investigação, disse por meio de um vídeo, falando sobre como será a partir de agora e como foi o caso. Segundo o relato do autor, estava na sua casa, juntamente com a sua filha de 3 anos e sua esposa, quando começou a ouvir gritos do lado de fora. A vítima dizia, saem todos aí de casa, senão vão entrar e matar. Nesse momento, temendo pela sua vida e da sua família, pegou sua arma de pressão, modificada para calibre .22. A vítima então desligou o padrão de energia e arrebentou a porta da casa do autor. Nesse momento, o autor disse, não entre, estou armado. Mesmo assim, a vítima entrou e foi para cima do autor, que desferiu um único tiro. Depois do tiro, a vítima começou a gritar que era policial. Nesse instante, o autor ligou imediatamente para a polícia militar, solicitando uma ambulância. Depois dos primeiros socorros, todos foram encaminhados a essa delegacia de polícia, onde foi feito um auto de prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo. O homicídio será apurado por meio de inquérito policial, já que pelas circunstâncias do fato, seria por legítima defesa. O autor pagou a fiança e está em liberdade, aguardando as conclusões da investigação. O Lucas Valença ficou conhecido por ter escoltado, na época, o deputado Eduardo Cunha, quando ele foi preso, e as imagens do Lucas, ele ficou conhecido como hipster da Federal. Pelo estilo, pelo jeito dele, as imagens escoltando o Eduardo Cunha, ganharam as redes sociais e ele ganhou esse apelido. Foi confirmado através de amigos, parentes, que o Lucas estava passando por um surto psicótico. A gente não tem a informação ainda, estamos aguardando uma nota da Polícia Federal, para dizer se ele estava ou não afastado da corporação por atestado médico. Pois é, então, na verdade, ele tem parentes próximos a essa fazenda, já se sabe alguma coisa? Como é que ele foi parar lá, Ariane? Não, essa informação a gente não sabe, Aloares. Eu até fiquei me questionando a respeito disso também, como que ele foi parar lá. Eu sei que ele é natural de posse, mas o que ele estava fazendo ali naquela região de fazenda, numa zona rural, a gente ainda não sabe. Algo muito estranho, ele estava passando por um surto psicótico, invadiu essa fazenda, chegou a ameaçar as pessoas que estavam dentro da casa, ele chegou lá ameaçando, como foi muito bem dito já pelo delegado, confirmado por ele, que ele chegou ameaçando, falando que ia matar as pessoas que estavam lá dentro. E só depois de tomar um tiro, que foi o único tiro que acabou tirando a vida do Lucas, só depois de tomar um tiro é que ele se identificou como policial federal, dizendo que era uma pessoa de bem, que era um policial federal, mas aí já era tarde, né? Porque até então, como legítima defesa, foi a forma como esse fazendeiro agiu, e aí depois de ter dado esse tiro, depois de ter recebido ali a real identificação de quem tinha invadido a casa dele, ele chegou a chamar o socorro e tudo, mas não deu mais tempo de salvar a vida do Lucas. Agora, como ele foi parar lá, o que ele estava fazendo naquela região, a gente não sabe. Infelizmente, estava sim passando por um surto psicótico, isso foi confirmado com a família, com parentes, mas ninguém esperava um desfecho tão trágico, né? Já que ele estava passando por esses problemas. E a gente não sabe, Oloares, é se ele tinha ou não sido afastado por atestado médico da corporação da Polícia Federal. Inclusive, pessoas que tinham contato com ele chegaram a afirmar que no dia anterior ele já estava apresentando problemas também de saúde. A gente continua acompanhando a Ariane Cândido, trazendo essa informação do policial federal que invadiu uma fazenda e acabou sendo morto ali pelo proprietário, pela pessoa que estava na casa. E ele chegou dizendo que tinha demônio na casa, aquela coisa toda. Segundo informações já levantadas pela polícia, a qualquer momento, Ariane Cândido volta com mais informação.